Sabe o que que é isso? Vou tocar de novo. É obra. Poderia ser. O que que é isso? Podia ser, né? É uma espécie de batistaca. É porque desse jeito, né? A gente ouvindo aqui com outros tantos ruídos, fica aparecendo só mais um, né? E você tentando dormir? Com esse barulho. Quem é que gravou isso aí? Ouvinte da Band News FM. É pancadão, minha gente. Não dá pra entender exatamente muito bem. Só ouvi esse barulhão super alto. E olha, quem convive com pancadão debaixo da janela todo fim de semana, sabe bem o que eu tô dizendo aqui e em várias regiões da cidade. Depois de uma pausa por causa da pandemia, esses pancadões voltaram a acontecer em diferentes regiões. Nesse caso aqui, em uma região entre os bairros Vila Capela e Vila Clara. Nossos ouvintes disseram que o pancadão varou a madrugada, né? Nesse fim de semana, tomou uma grande área na região entre Jabaquara e Diadema, nas ruas Rolando Curtiz e Eduardo Barrios. A Camila é nossa ouvinte. Mora por lá. Conta que, como sempre aconteceu, os moradores ligaram pra polícia militar, mas adivinha, ninguém apareceu por lá. Tanto eu, quanto vários vizinhos que já acionamos a polícia por diversas vezes e não temos nenhuma ação deles. Acontece baile funk todos os fins de semana, sextas e sábados, com aproximadamente 12 horas de duração. Chamamos a polícia e eles não atendem o nosso chamado. E, às vezes, quando acontece de vir, eles não fazem uma ação suficiente pra que disperse o pessoal. Bom, e aí se não bastasse o som alto da música, e por horas e mais horas, os moradores, que tentam dormir e não conseguem, é claro, têm de conviver com barulho de racha de moto e das disputas pra ver quem tem o motor mais potente. Isso acontece muito em alguns pancadões, né? Passam ali os motoqueiros e tal, e fazendo barulho, instalando a moto, e roncando. Olha, vira um inferno a madrugada da pessoa. E elas ficam em frente à minha casa e à casa dos outros vizinhos também, disputando aquele som de motor, quem faz mais alto. E fica durante a noite inteira. Fora o racha de motos que tem, que eles disputam também a velocidade, além do barulho do motor, tem um som extraordinariamente alto, que vibram os meus pratos, que vibram a minha cama, que vibram todos os meus móveis da casa. É muito alto, muito alto. Então não só o barulho externo, você imagina o seu prato em casa. Ao mesmo tempo em que... Pode falar o que quiser, Carlinha, amigado. Quem muda um veículo pra fazer mais barulho e transforma isso numa espécie de disputa, de masculinidade, geralmente tá compensando alguma coisa. E geralmente não é o tamanho do pé. Ai, gente, eu fico abismada. Sério, sabe por quê? Porque nada acontece, Megali. Nada acontece. O pessoal chama a polícia militar, a polícia não aparece. Quando aparece, vai lá, passa uma meia hora, dispersa um grupo. Depois, na sequência, eles voltam a fazer a festa no mesmo lugar. Meia hora depois, uma hora depois. E no fim de semana seguinte, no mesmo lugar, tem pancadão do mesmo jeito. E todo mundo sabe onde tem. Ah, é difícil, vamos apurar. Não, todo mundo sabe onde ficam esses pancadões. Enfim, nem preciso dizer que não existe nenhuma preocupação com distanciamento social, com pandemia. Na verdade, quando os bailes foram retomados, a situação, segundo essa nossa ouvinte, se agravou. Ninguém faz uso de máscara, obviamente, porque nessas festas isso não acontece. E eles têm tanta gente, mas tanta gente, que parece aquela virada cultural de São Paulo que é feita todos os anos. Esse baile funk piorou depois da pandemia. Já acontecia antes da pandemia, mas não eram todas as sextas e todos os sábados e nem durava tanto. Em nota, a Secretaria de Segurança Pública informa que a polícia foi, sim, acionada para atender a ocorrência de pancadão por ali e que uma equipe ficou nas imediações para garantir o direito de ir e vir das pessoas e evitar que o evento aumentasse. Ué, garantir o sono das pessoas não ia garantir? Garantir, inclusive, o direito de ir e vir de quem quer sair da sua casa e não consegue, porque a rua está fechada, está fechada por causa de um baile, por causa de um pancadão. E vai, e tudo bem. E se a gente agora decidir fazer uma festa, vamos fechar aqui a Giovanni Gron, que vamos fazer nossa festa, a polícia não deixa, não vai deixar. Mas em comunidades assim, não entra e não impede. É impressionante. Rola de qualquer jeito e rola todo fim de semana. A Polícia Militar acrescentou nessa nota aí que de janeiro a julho desse ano foram realizadas em todo o Estado mais de 5 mil operações, paz e proteção ao nome dessas operações, resultando em mais de 500 pessoas presas, 240 procurados e recapturados, mais de 100 armas de fogo recolhidas, quase 350 quilos de drogas apreendidas, enfim, números aqui dessas operações que são realizadas, tudo bem, faz a operação e aí o pancadão volta na semana seguinte, fica enxugando o gelo. É, o nosso ouvinte Ulisses mandou mensagem dizendo assim, ah, bom dia, né? Mas aí quando a polícia vai e morre gente, a imprensa cai de pau em cima, a polícia não vai mesmo, Ulisses. 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 Põe a mão na consciência. 50 tons de cinza, Ulisses. Ninguém tá pedindo pra polícia chegar arrebentando e metendo bala em todo mundo. É impedir que essas festas aconteçam, é montar patrulha, é eventualmente levar o cara pra delegacia e fichá-lo. Ninguém tá pedindo pra entrar, quebrar, arrebentar, transformar os caras em paçoca. Vamos colocar um pouco de senso de proporção nas coisas, vai.